Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um videozão pra vocês Pra vocês aí que não me seguem no Instagram, comece a seguir lá pessoal Tá aparecendo aqui embaixo, Cleiton com dozena oficial, beleza? Me segue lá no Instagram, me dá essa moral e tamo junto! Olá minha família, que coisa linda! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra, essa L200 Altidore GLS Ano 2011, viu? Motorização 2.5, o carro é 4x4 reduzido e com bloqueio do diferencial traseiro Família, pra vocês aí que tem interesse de carro, vem pedindo no canal Acabamos de encontrar no Feirão, minha família, de verdade, viu? O carro tá muito conservado pelo ano, dá uma atenção no exterior desse carro Muito show de bola! Eu vou mostrar o interior do carro, família, pra que vocês possam ver melhor Olha lá, que coisa linda! Pra vocês aí, família, que tem interesse de carro, vem pedindo no canal A gente encontrou, viu? O carro é muito usado pelo ano, família, de verdade, viu? 101 mil km rodado, o carro é completo de tudo O carro é a diesel Olha lá, família, que coisa bacana! Mas o principal agora é a pergunta A pergunta que não quer calar Qual o valor do carro? Eu vou falar, família Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês, família O carro, todos os manuals da L200, olha lá Manual do som Chave reserva Família, de verdade, viu? O carro tá muito novo pelo ano Olha lá, minha família Dá uma atenção no motor desse carro, família De verdade, viu? O carro tá muito zero pelo ano Se você aí, família, não aproveitar essa promoção Vai perder, viu? Porque a oportunidade, ela vem E não fica, não Ela passa Mas o principal agora É a pergunta A pergunta que não quer calar Qual o valor do carro? 77 mil reais, família Isso mesmo 77 mil Você leva pra casa Essa L200 Outdoor 4x4 A diesel Eu vou deixar o contato do homem Caso a gente interesse Fala que vê pelo canal Olha lá, família Se liga no contato do homem É o 98845940 Se interessou pra esse tipo de carro É só chamar o homem Tamo junto Olha, família Que bacana Acabamos de encontrar aqui no Fernando Jovem Serra Essa Oroque 2019 é o ano Oi, irmão Qual a motorização? Irmão Oi, irmão Qual a motorização do carro? 12.0 motorização 4x4 O carro é automático, viu, família? Pra vocês aí que tem interesse de carro Vem pedindo no canal Acabamos de encontrar no Ferão Olha lá, família Dá uma atenção no exterior desse carro Muito show de bola Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá, minha família Dá uma atenção pra vocês aí Tem interesse de carro Pediu no canal A gente encontrou Mas o principal é agora É a pergunta A pergunta que não quer calar Qual o valor do carro? Oi, irmão Qual o valor do carro? 85 mil e 500 reais Você leva pra casa Essa Oroque 2019 Oi, irmão E se vinha pelo canal? 84 mil Você leva pra casa Essa Oroque 2019 Eu vou deixar o contato no home Caso de interesse Fala que vem pelo canal Mas, irmão Vamos deixar o contato Pessoal do casa ligar? 88 88, 19 88, 19 67, 84 67, 84 Se interessou É só chamar o home Tamo junto Minha família Que bacana Acabamos de encontrar Aqui no Ferrão do Jornal da Bezerra Esse Coça Super 97 é o ano Viu? Pra vocês aí, família Muita gente no canal Vem pedindo pra tá mostrando Coça Super Aqui no Ferrão do Jornal da Bezerra Vem chamando lá no Direto Cleito Cadê os Coça Super do Ferrão? Minha família A gente encontrou, viu? Acabamos de encontrar o Ferrão E já estão mostrando Primeira mão pra vocês O mesmo que é ar-condicionado Vidros elétricos O ar-condicionado Não tá funcionando, né? Não tá gelando O dono não sabe o motivo Mas não tá gelando Mas tem ar, viu, família? Pra vocês aí Tem interesse de carro Pediu no canal A gente encontrou Dá uma atenção No interior desse carro Pra vocês aí, ó Cleito Cadê os Coça Super? Olha lá, família Acabamos de encontrar o Ferrão E já estão mostrando Primeira mão pra vocês Mas o principal é agora, irmão É a pergunta A pergunta que não quer calar Qual o valor do carro? Sete mil e quinhentos reais, família Isso mesmo Sete mil e quinhentos reais Você leva pra casa Esse Coça Super Noventa e sete Eu vou deixar o contato do homem Casas de interesse Fala que vem pelo canal É o nove 9942 9942 7241 Se interessou É só chamar o homem Tamo junto Fala, minha família Que bacana Acabamos de encontrar Aqui no Ferrão Da Jornal da Bezerra Esse Gol Quadrado 92 é o ano 1.6 motorização Pra vocês aí, família Quem tem interesse de carro Vem pedindo no canal Acabamos de encontrar No Ferrão Fala, minha família Dá uma atenção No exterior desse carro Pra vocês aí Quem tem interesse de carro Pediu no canal Acabamos de encontrar No Ferrão Olha lá Muito show de bola Eu vou mostrar O interior do carro, família Pra que vocês possam ver melhor Olha lá Dá uma atenção Que coisa linda Muito conservado pelo ano Mas o principal é agora É a pergunta A pergunta que não quer calar Qual o valor do carro 5.500 reais, minha família Isso mesmo 5.500 reais Você leva pra casa Esse Gol Quadrado 92 1.6 Eu vou deixar o contato do Homem Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal Fala, família Se liga no contato do Homem É o 99918 8776 8776 8776 DDD 81 DDD 81 Vou repetir É o 99918 8776 Família Se interessou pra esse carro É só chamar o Homem Tamo junto Fala, minha família Que coisa linda Acabamos de encontrar Aqui no Fernando Esse Costa Classic 2011 é o ano 1.0 Motorização Pra vocês aí, minha família De casa Que interesse Comprar um carrinho Da hora A gente encontrou, viu Acabamos de encontrar No feirão E já estamos mostrando Primeira mão Pra vocês Clayton Eu tenho 17 mil Eu tenho 15 mil Quero comprar um carro Bacana no feirão Olha lá, minha família Costa Classic 2011 1.0 Completo de tudo E o preço Tá na cara, família É 16.900 reais Isso mesmo 16.900 reais Você leva pra casa Esse Costa Classic 2011 1.0 Completo de tudo Eu vou deixar O contato do Homem Casas de interesse Fala que vem pelo canal Olha lá, família Se liga no contato do Homem É o 9 8553 9378 Se interessou Com esse carro É só chamar o Homem Tamo junto Olá, minha família Que satisfação Acabamos de encontrar Aqui, ó Mais inscritos No canal Uma família Que veio lá Da cidade de Tabajara Lá em Paulista Chegou aqui no final Do Rio de Janeiro E não perde nosso vídeo Né, irmão Se tá assistindo Dando like Olha lá, família Isso não tem preço, viu Muito obrigado de coração Tamo junto Viu lá Que a gente chegou A 40.000 inscritos Outra gente vai ter lá A 40.000 inscritos Isso é vocês, né Que nos fortalecem Vem nos ajudando E a gente vai chegando lá Quer mandar uma abraço Para o pessoal de casa Família Seu pai O que foi o nome dele? Geraldo Nosso amigo Geraldo Tamo junto, Geraldo Deus abençoe E vamos que vamos A minha família Que bacana Acabamos de encontrar Aqui no feirão Pergunta A pergunta Que não quer calar Qual o valor do carro? 11.500 reais, família Isso mesmo 11.500 reais Você leva pra casa Essa Kombi Furgão 95 Eu vou deixar o contato do Homem Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal É o 9 9474 0897 Se interessou pra esse carro É só chamar o homem Tamo junto Família, que bacana Acabamos de encontrar Aqui no feirão Da Gênero Bezerra Esse Fiat Palio 98 é o ano 1.0 motorização Pra vocês aí Quem tem esse ciclo de carro Vem pedindo no canal Acabamos de encontrar O feirão Fiat Palio 98 1.0 Completo de tudo Eu vou mostrar O interior do carro Família Pra que vocês possam ver melhor Olha lá Dá uma atenção No interior desse carro Muito show de bola Mas o principal é agora É a pergunta A pergunta que não quer calar Qual o valor do carro Oi, irmão Qual o valor do carro? 9.000 9.000 reais Família Isso mesmo 9.000 reais Você leva pra casa Esse Fiat Palio 98 Completo de tudo Eu vou deixar o contato do homem Casas de interesse Fala que vem pelo canal É o 9 9.000 reais 9.000 reais 9.000 reais 9.000 reais 9.000 reais 86 Família Se interessou É só chamar o homem Tamo junto Olha lá Minha família Que bacana Acabamos de encontrar aqui Esse Vectra 98 é o ano 12.0 é a motorização Pra vocês aí Família Tem interesse Se aplicar Vem pedindo no canal Cleiton Cadê os Vectra do feirão Olha lá Família Acabamos de encontrar aqui E já estamos mostrando Primeira mão pra vocês 98 é o ano 2.0 Motorização Família O carro é completo de tudo Pra vocês aí Tem interesse Se aplicar Vem pedindo no canal A gente encontrou Acabamos de encontrar Esse Vectra E já estamos mostrando Primeira mão pra vocês Dá uma atenção No interior desse carro Muito conservado pelo ano Mas o principal é agora É a pergunta A pergunta que não quer calar Qual o valor do carro Qual o valor do carro Qual o valor do carro irmão 10.500 10.500 reais Você leva pra casa Esse Vectra 98 2.0 Completo de tudo Eu vou deixar o contato do UMI Caso de interesse Fala pro vantão no canal Olha lá família Se liga no contato do UMI É o 98618 4035 Se interessou É só chamar o UMI Tamo junto Família Que bacana Acabamos de encontrar Aqui no Fernando Rio da Biserra Muita gente Família Vem pedindo aqui no canal Pra tá mostrando Crossfox Cleito Esqueça de mostrar Crossfox Família Acabamos de encontrar No feirão E já estamos mostrando Primeira mão Pra vocês Esse Crossfox 2009 é o ano 1.6 Motorização Pra vocês Tem interesse Vem pedindo no canal Acabamos de encontrar No feirão O MEI Família Ele tá com o capu Queimado Pra vocês Tem interesse Com o carro Pediu Acabamos de encontrar No feirão Olha lá Dá uma atenção No exterior Desse carro Muito show De bola Eu vou mostrar O interior Do carro Família Pra que vocês Possam ver melhor Olha lá Dá uma atenção No interior Desse carro As bancadas Também família Tão desgastada Mas isso aí Você se conversa Com o proprietário Mas o principal É agora É a pergunta A pergunta Que não quer calar Qual o valor Do carro Irmão Qual o valor Do carro 23.500 23.500 23.500 Você leva Pra casa Esse Crossfox 2009 1.6 Completo De tudo Irmão Tá tudo funcionando Esse carro Tudo funcionando Família Eu vou deixar O contato Casas de interesse Vocês vão ligar Pro proprietário O que eu mostrei Pra vocês É o capu E as bancadas O resto O carro Tá bem conservado É o 9 8.624 8.624 5051 Se interessou É só chamar o homem Tamo junto Que satisfação Que satisfação O feirão Tá só começando Já começando Encontrar aqui Os inscritos Do canal Nosso amigo Pedro Lá de aliança Chegou aqui O feirão Para nos dar Essa moral O homem Não perde o vídeo É Pedro Assiste direto Assiste direto Acabamos de encontrar Aqui no feirão Irmão Qual o valor da moto 12.800 reais Isso mesmo 12.800 reais Você leva pra casa Essa fã 2019 Eu vou deixar O contato do homem Casas de interesse Fala que vê Pelo canal É o 98733 8691 Se interessou E o homem Divida Até em 18 vezes Se interessou É só chamar o homem Tamo junto Que bacana Acabamos de encontrar Aqui no feirão Da Jornal da Serra Essa XRE 190 2017 é um ano Viu 190 motorização Pra vocês aí Com interesse Que bota Vem pedindo no canal Leita Cadê as motos Do feirão Da Jornal da Serra Olá família Acabamos de encontrar O feirão E já estamos mostrando Primeira mão Pra vocês Mas o principal É agora É a pergunta A pergunta Que não quer calar Qual o valor O valor da moto Oi irmão Qual o valor da moto 15 mil 15 mil reais Isso mesmo 15 mil reais Você leva pra casa Essa XRE 190 2017 Eu vou deixar O contato Do homem Casa de interesse Fala que vê Pelo canal Pelo canal Oi irmão Vamos deixar o contato Pessoal de casa Ligar É o 9 7301 4707 4707 4707 É só chamar o homem Tamo junto Acabamos de encontrar Aqui no Fernando Jornal da Bezerra Essa moto elétrica Esse carrinho de bebê Pra vocês aí Quem quer comprar Uma moto elétrica Ela dá ré Ela tem ré Vai pra frente Vai pra trás Olha lá A moto elétrica Recarregada Pra vocês aí Tem interesse Comprar uma moto Topada aí Pra seu filho É só vir no homem Viu E o carrinho Mas irmão Qual o valor da moto elétrica A moto elétrica É 550 reais Pedido pra pedir Por conta preço 550 pra puta preço E o carrinho de bebê O carrinho é 450 450 Vou deixar o contato Casa de interesse Pessoal de casa Vai ligar pro senhor Vamos lá É o 9 9579 9579 93 43 93 43 Se interessou É só chamar o homem Viu Tamo junto Esse vídeo por aqui Quem gostou do vídeo Deixe like Quem é novo Tá chegando agora No canal Já se inscreve Pra nos fortalecer Tamo aqui Todos os amigos Em busca de conteúdo Pra postar no canal Tamo junto Valeu É nóis E ful